Estamos praticamente a chegar aos 30 anos da empresa, o que quero dizer na nossa perspetiva que é um projeto consolidado. Iniciamos um período muito complicado na crise de 92, uma crise completamente diferente do que é que estamos a viver hoje e a nossa sina, nossa de todos, tem sido viver crises. É um projeto conseguido, é um projeto que acabou por ser totalmente implementado. Inicialmente contávamos com apoios que não tivemos, mas mesmo assim implementámos o projeto todo por excesso, vamos iniciar, tudo indica, fruto desta situação nova que vivemos, vamos iniciar uma época nova de digitalização. Portanto, é o nosso futuro imediato, é como implementar, como digitalizar a impressão. Somos claramente uma gráfica editorial e é assim que gostamos de ser conhecidos e é a nossa área, é aquilo onde nós nos sentimos bem a produzir. Gostámos de produzir o produto final, o livro, a revista, o catálogo. Fizemos uma abordagem antes, nos anos 90, uma empresa inglesa. E eu não sei se foi pela distância, correu mal. A Cistrade para nós é importante porque somos vizinhos praticamente, o que nos permite ter uma ligação muito próxima, mas a verdade é que, como vimos ali na apresentação, está em todo o mundo. Portanto, hoje, uma empresa de tecnologia do tipo Cistrade não precisa estar em lado nenhum, porque eles dialogam informaticamente. A presença física não é tão importante. nos anos 90, não é? Não era verdade. Não era verdade. Estava fisicamente presente ou não tínhamos nada. A viver tempos difíceis, no que toca a matérias-primas, hoje, quero pela esquecer das mesmas. E a esquecer está a provocar prazos de entrega muito prolongados. Há aqui uma alteração completa de paradigma. Nós estávamos a viver quase, quase, que gesta em time. Ganha-se o trabalho, compra-se a matéria-prima, hoje é impossível. É uma coisa que tem custos elevadíssimos e necessita de espaços também disponíveis para essa estocagem. Nós temos que prestar contas permanentemente às finanças dos nossos inventários, aos nossos clientes, dos inventários deles. Portanto, isto pensavam não ser informatizados. E, nesse aspecto, a Cistrade tem envolvido bastante. O Cistrade é um produto de difícil aplicação na maioria das empresas que são microempresas. Quando uma empresa que tem cinco, dez trabalhadores, que são a maioria, a maioria dos associados à Apigraf, a maioria das empresas do país. A Apigraf tem um conjunto de associados, vamos chamar-los microassociados, e esses, possivelmente, terão de comprar um módulo específico para uma situação concreta. Nós estamos atentos. Temos uma parceria com uma empresa que acompanha os chamados quadros comunitários e que já nos está a produzir relatórios para percebermos do efeito bazooka, o que é que os nossos associados podem beneficiar. E, imediatamente, tínhamos essa informação. Aliás, hoje, por coincidência, tivemos uma reunião da Direção Nacional e foi comunicado isso aos diretores. E, imediatamente, tínhamos informação. Vamos partilhá-la e vamos promover um webinar. Não faria sentido termos um fornecedor de uma área muito sensível, porque isto é muito sensível. É uma área de informação. É uma área sensível que as empresas têm que ter total confiança no fornecedor. Não. Se não tivéssemos confiança, nem quero imaginar que alguém compre um software de gestão eu não tenho confiança no fornecedor. Não é possível. E o facto de termos vindo a atualizar, de termos vindo a comprar módulos, de termos vindo, quer dizer que estamos satisfeitos. Música 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 Música